Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp Eu sou a Regina Takahashi, aluna do curso de pedagogia da Univesp do Polo de Socorro e este vídeo faz parte do projeto Integrador 5 que foi produzido pelas alunas Sueli, Maria das Graças, Sandra e eu E iremos falar sobre o artista Heitor dos Prazeres Vocês já ouviram falar dele? Tenho quase certeza que já escutaram algumas de suas músicas Além de termos as canções do Heitor interpretadas por ele mesmo suas músicas também são muito presentes, regravadas por diversos cantores representantes do samba nos dias de hoje Como A Tristeza Me Persegue, feita em parceria com Antônio Carlos e João da Gente que foi gravada pela Velha Guarta da Portela e recentemente por Zeca Pagodinho ou a canção Nada de Rock Rock e a marchinha de carnaval O Pierrot Apaixonado feita em parceria com Noel Rosa Ele também foi um grande artista naif tendo produzido coloridas pinturas que retratavam o cotidiano nos morros cariocas nas décadas de 1920 até 1964 Portanto, foi e ainda hoje é um grande representante da história e cultura afrodescendente no Brasil Heitor nasceu no Rio de Janeiro em 1898 Sua mãe, Dona Celestina, era costureira E seu pai, seu Eduardo Alexandre dos Prazeres, era marceneiro e também músico E por amor à música, seu pai ensinou a tocar clarinete em vários ritmos, como valsas, choros e marchas Porém, quando Heitor tinha apenas 7 anos de idade, seu pai veio a falecer Mas o amor pela arte, pela música, estaria no sangue E seu tio, Hilario Jovino, também era compositor e continuou os incentivos ao gosto pela música E lhe deu de presente o seu primeiro cavaquinho Então, mesmo de origem humilde e vivendo em uma época em que a escola não era para todos Sua mãe conseguiu matricular em uma escola técnica Sempre alegre e comunicativo, aos 12 anos de idade, ele já era conhecido como Heitor dos Cavaquinhos Nesta época, ele ia para a escola, trabalhava como engraxate, jornaleiro E começou a frequentar reuniões religiosas, onde aprendeu a tocar outros ritmos africanos Como samba, candomblé, jango, usando instrumentos de percussão e cavaquinho Sim, estes são alguns dos ritmos musicais de origem afrodescendentes que temos e que o Heitor dominava muito bem E as reuniões frequentadas por Heitor contavam com participações de famosos compositores brasileiros como Peixinguinha, Paulo da Portela, entre outros E sua paixão pela arte o levou a frequentar cinemas mudos e os Cafés da Lapa que é um bairro tradicional de encontros de artes, artistas e boêmios do Rio de Janeiro Ele também gostava de estar nas Rodas de Capoeira que é uma arte que representa a cultura brasileira para o mundo todo Bom, precisamos falar um pouquinho disso também A capoeira surgiu como forma de resistência e luta dos escravos Pois na época da escravidão, eles eram proibidos de praticar qualquer tipo de luta pelos seus senhores de engenho Então, eles disfarçavam os movimentos de combate com música e dança E dessa forma surgiu a capoeira Mas, após a proclamação da República, em 1890, essa arte foi decretada proibida oficialmente Sob pena de prisão de dois meses para quem praticava e seis meses para quem era líder da atividade E ainda, sendo praticante de origem estrangeira, ele seria deportado após cumprir sua pena Bom, a capoeira é um tema muito interessante e rico E precisa ser aprofundado em uma aula inteira só para ela E voltando ao tema, o nosso artista, sendo ele uma pessoa negra, praticante da arte capoeira Vocês já podem imaginar o que aconteceu, não é? Ele não escapou dessa perseguição instrucional e aos 13 anos de idade Mesmo trabalhando como engraxate e jornaleiro Ele foi preso, ficando por algumas semanas na colônia correcional em Ilha Grande, no Rio de Janeiro Mas, com o passar dos anos, onde Heitor passava, sempre foi assim Transbordava alegria que contagiava as pessoas ao seu redor Era possível ver isso quando começou a sair no carnaval fantasiados de Baiana Envolto de um pano de cores vivas, tocando cavaquinho e seguindo por uma multidão Agitando as extremidades do pano Heitor dos Prazeres era um artista nato E tanto talento, com certeza, não ficaria representado apenas no samba Foi então que, em 1936, com a morte de sua esposa, Dona Glória Heitor começou a pintar com uma forma de disfarçar a tristeza e ocupar a mente Em suas pinturas, gostava de retratar a vida nas favelas cariocas Crianças brincando, homens jogando sinuca e baralho Jovens em festas juninas, rodas de samba Eram muito comuns em seus quadros Devido a sua origem simples, ele tinha sensibilidade em ver e apreciar O simples dia a dia das comunidades em suas atividades corriqueiras Uma das características de suas pinturas eram pessoas com o rosto de lado, voltado para si Suas pinturas são um estilo chamado arte naif Onde, em sua grande maioria, são feitas por artistas autodidatas Que não possuem uma formação acadêmica no campo artístico Mas o artista é livre para fazer seus traçados de forma espontânea e individual Sempre representando muitas cores e tons com temas alegres e lúdicos A partir de 1937, Heitor começa a explorar mais o seu lado pintor E contou com o incentivo de seus amigos Carlos Cavalcante e Augusto Rodrigues Para participar de diversas exposições Então, a partir deste momento, além de ser conhecido como compositor e músico Ele passa a ser conhecido também por suas pinturas Foi assim que em 1951, a pedido de seu amigo Carlos Cavalcante Heitor participou da primeira Bienal de Arte Moderna de São Paulo Com a presença de artistas de todo o mundo E ganha o terceiro lugar na primeira Bienal de São Paulo Com o quadro intitulado Moenda E em 1953, na segunda Bienal Internacional de São Paulo Ele tem uma sala especial só para ele e suas obras de arte És, ó mulher brasileira, a estrela brejeira Deste céu do meu sertão em flor Tens na tua face formosa o perfume da rosa que me deixa inebriado Da música Rei dos Meus Sambas, de Heitor dos Prazeres Vamos apreciar um pouquinho de suas obras? No Morro Repare como ele retrata bem o cotidiano, a vida real De forma alegre e colorida Na obra Carnaval, podemos ver seus personagens com os joelhos dobrados e os pés levantados Fazendo uma sensação de que estão se mexendo em movimento Samba no Canavial, ano 1950 A Mulata, 1959 Morro da Mangueira, 1960 Mulata no Quarto, 1963 A Prainha, 1965 Favela, 1965 Morro da Favela, 1965 Heitor dos Prazeres deixará seu legado para sempre Mostrando que a arte é sentimento, amor e dedicação Pois a arte também é resistência É história, é cultura Sendo um grande motivo para encher de orgulho todos afrodescendentes no Brasil E então, gostaram de conhecer a história desse artista brasileiro? E vamos fazer a nossa arte também? Faça a sua arte inspirada numa das obras do Heitor dos Prazeres Pode ser desenho, colagem, fotografia, pintura ou um pequeno texto Mas tem que ser sobre uma das obras do Heitor dos Prazeres, tá bom? Deixamos na descrição do vídeo links com endereços de sites informativos E o canal Nascido Semba Com o documentário sobre Heitor dos Prazeres E o canal Nascido Semba